Oh, boa! Estás aí! Hoje vamos celebrar os bombeiros e as unidades de intervenção. São os meus heróis! Eu gosto muito de me mascarar de bombeiro. E tu, queres brincar aos bombeiros comigo? Oh, boa! Este é o meu caminhão dos bombeiros. Os bombeiros usam estes caminhões para chegarem aos locais dos incêndios e ajudarem as pessoas. Oh, tens de ver isto! Isto é uma mangueira dos bombeiros. Lança a água para apagar o fogo. Ups! Desculpa, Estrela do Mar. Ainda bem que é só água. Oh, anda cá ver isto! Os caminhões dos bombeiros também têm escadas para subir a árvores e telhados altos. Psst! Estrela do Mar, essa escada não é verdadeira. É fingir! Uou, 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 uou! Apanhei-te! Não tens de quê, amiga? É para isso que servem os bombeiros. Vamos! Entra! Vamos fingir que estamos ao volante. Uuuu! Uuuu! Eu, 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 uau, uu! Eu salvo-te, Estrela do Mar! Oh, tu estás bem, Estrela do Mar! Oh, oh, boa! Oh, é melhor arrumar estes blocos para não termos outro acidente. Eu vou ser mesmo muito rápido. A segurança é importante. Prestar atenção às coisas à nossa volta e ter cuidado ajuda-nos a ficar seguros. Obrigado por brincares aos bombeiros comigo. Tu divertiste-te. Oh, 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 boa! Nós também! E obrigado a todos os bombeiros e unidades de intervenção por garantirem a nossa segurança. Nós damos-vos valor. Até nos voltarmos a encontrar. Tem um dia espetacular!